É isso mesmo, o suspeito preso por tráfico de drogas era bastante ousado, porque ele usava as redes sociais para divulgar a venda da droga chamada Skank, que é uma maconha geneticamente modificada e ela é feita ali em um processo bastante artesanal. E quem vai dar mais informações pra gente, porque até isso contribuiu para o trabalho da polícia, é o Major Fábio Prats, que vai conversar com a gente agora. Major, além de facilitar o trabalho da polícia, vocês também já tinham uma denúncia de que esse homem atuava ali na região do setor Nova Esperança. A situação de denúncia da sociedade se envolvendo cada vez mais, essa informação tendo caído aí nas redes sociais, alguma pessoa possivelmente tomou pé dessa situação e acabou denunciando para o disco denúncia da 48ª Companhia Independente. E eram várias qualidades do Skank que ele estava produzindo de modo artesanal nesta casa. Ou seja, ele estava com estufa, todo o material que ele utilizava, né? Exatamente. A gente observou que esse indivíduo estudou, pesquisou vídeos pela internet, aprendeu o manejo, adquiriu os insumos e equipamentos também, comprando tudo online, foi tudo entregue na casa dele. Ele era dotado de uma expertise no cultivo desse Skank. Agora o que chama a atenção é que ele fez um investimento alto, né? O investimento foi alto e esperava também um lucro alto, né? A droga dele que ele estava esperando colher ia render aí aproximadamente 80 mil reais uma safra, feito dentro de um cômodo, né? Então é uma droga de alto valor comercial, tendo em vista aí o alto teor de princípio ativo que tem nessa planta. Então é uma maconha extremamente potencializada. E quando a polícia chegou lá, qual o cenário que vocês encontraram? Nós encontramos um cenário bem peculiar, né? Um monte de plantas cultivadas em vasos, um aparato diferente, luz ultravioleta, uma estufa. Então assim, a gente viu que ele estava se empenhando, era um negócio mesmo que ele montou dentro de casa. Agora para onde essas plantas foram levadas, vão ser incineradas, esse rapaz vai continuar preso? Tanto as plantas, os pés de skank, quanto todo o material apreendido, os insumos, foram apreendidos e apresentados na central de flagrantes. O indivíduo foi preso em flagrante e autuado naquela delegacia. Possivelmente continuará preso e responderá na justiça por tráfico de drogas.